E na próxima quinta-feira, logo após o Jornal Regional, estreia aqui na TV Araucária o programa Direito em Sua Casa, o programa que leva a informação jurídica para dentro de seus lares. Com a apresentação do doutor de César Berches Vieira Júnior e também do doutor Edivaldo Gomes. Boa noite, doutor de César, que já foi presidente da OAB aqui de Araucária e está conosco esta noite aqui nos estúdios. Doutor de César, que acaba de concluir o mestrado, né doutor de César? Direitos Fundamentais e Democracia. Primeiro advogado com mestrado aqui em Araucária. Boa noite, doutor de César. Tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Uma satisfação novamente estar nessa casa, onde a gente sempre é muito bem recebido. E agora um pouco mais tranquilo, após esses dois longos anos, os dois mais longos anos de minha vida aí no mestrado, nós concluímos agora no dia 30, depois de uma sabatina aí de mais de duas horas e meia, com três doutores sabatinando. Mas, graças a Deus, concluímos o curso de mestrado e hoje mestre em Direito aí, em meio aos 220 advogados que hoje nós temos aí em nossa comarca. Bom, e o doutor de César também acaba de lançar um livro, né, sobre trabalho em salubre, doutor de César, e Direito Civil, né? Esse trabalho, na verdade, Carlos, ele nasceu da iniciativa de uma ex-aluna, hoje colega também de profissão, também advogada, onde ela apresentou a sua monografia no curso de Direito da FACE-A, falando sobre trabalho em salubre e responsabilidade civil do empregador. Então, eu estou, sou coautor nesse livro e, da minha dissertação no mestrado até o final do ano, eu espero estar lançando aí a segunda obra, essa sozinho, sem a participação de um outro autor, e falando daí sobre metas abusivas dentro da, a cobrança de metas abusivas dentro da empresa, que foi justamente a minha, a minha dissertação, o tema de minha dissertação junto ao mestrado. Bom, e com certeza sempre um tema bastante polêmico, né? Principalmente nos dias atuais, doutor de César. É verdade, e quando você fala também em mestrado, você não tem como não polemizar, né? Você tem que ir a fundo na matéria, você acaba falando não só do direito em si, mas acaba entrando no campo da ergonomia, no campo da psicodinâmica do trabalho, psicologia. Enfim, foi um trabalho de mais de dois anos aí para ser concluído, e mais alguns meses ainda para transformar isso numa obra jurídica. Bom, doutor de César, falando um pouco agora do programa Direito em Sua Casa, o programa que vai estrear aqui na TV Araucária na próxima quinta-feira, logo em seguida aqui o Jornal Regional, o programa Direito em Sua Casa, que já fez parte da nossa programação também aqui, e agora está retornando à casa novamente, né, doutor? Com grande satisfação, né, Carlos? Depois desse período afastado aí, né, entre aspas, de mestrado, estamos retomando o programa com muita alegria, com muita satisfação, e muitas pessoas nos cobravam isso, pedindo que retomasse, porque você leva informações para a sociedade. Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade em saber algo sobre direito de família, sobre pensão alimentícia, sobre divórcio, outros têm dúvidas em relação ao direito do trabalho, ao direito civil, ao direito do consumidor. Então, toda semana nós traremos uma pessoa com entendimento profícuo dentro de uma matéria, e estaremos discutindo e levando essa informação para o telespectador, que nós queremos, evidentemente, que participe do programa, que façam perguntas, que venham fazer sugestão daquilo que querem que seja abordado no programa. Então, é uma satisfação imensa poder retomar este programa, e o primeiro deles, inclusive, vai ser com a presença do nosso atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Araucária, o doutor Ricardo West, e vai falar um pouco da importância da OAB, o que a OAB pode oferecer para a sociedade, e não só pode, como deve estar oferecendo para a sociedade. Com a participação também, a apresentação do doutor Edivaldo Gomes, na bancada, doutor de César. Agora nós inovamos, e de forma bastante positiva, há muitos anos o Edivaldo foi meu aluno na FACIAR, um aluno que sempre se destacou, hoje é colega de profissão, com bastante brilhantismo, e aceitou de pronto o convite para estar dividindo as entrevistas comigo no programa. Então, é uma satisfação bastante grande tê-lo conosco nessa nossa nova caminhada. Bom, e os telespectadores aqui da TV Araucária, com certeza, então, vão poder interagir com o programa, dar sugestões de temas também. A gente sabe que o universo do direito é bastante amplo, doutor de César, e são muitos temas que interessam justamente as pessoas que nos assistem, como direitos trabalhistas, direitos que envolvem a família, enfim, são temas bem atuais e que todo mundo, com certeza, se não precisou um dia ainda vai querer ficar... Pelo menos de um esclarecimento, pelo menos de... E saber, muitas vezes, a pessoa tem dúvidas com relação a um produto que comprou. Ele pode trocar, ele pode reivindicar o dinheiro de volta, qual é o tempo para ele estar reivindicando esse produto, enfim, os temas são os mais diversos possíveis e por isso que a cada semana nós trairemos um profissional de gabarito. Com várias mudanças que estão acontecendo, principalmente nas leis trabalhistas também, alguns direitos dos trabalhadores, né, hoje com relação ao seguro-desemprego, enfim, essas mudanças que estão acontecendo em Brasília, né? Nós temos a questão do seguro-desemprego, nós temos a questão da terceirização, que agora o Senado vai falar sobre a questão da terceirização, porque hoje o entendimento que prevalece é que você só pode terceirizar se for a tua atividade meio, não a atividade fim da empresa. E estão querendo transformar a terceirização de uma forma mais generalizada, o que os trabalhadores e os movimentos voltados para os trabalhadores, movimentos sindicais, são totalmente contrários, porque... Mexe nos direitos... Mexe porque principalmente você acaba precarizando um pouco essa relação trabalhista. Mas esse é um tema que realmente nós vamos estar aqui discutindo, vamos trazer pessoas aí de renome justamente para estar discutindo e levar essa informação para o telespectador. Bom, doutor César, muito obrigado aqui pela participação hoje aqui nos estúdios da TV Araucária. Sucesso com o programa Direito em sua casa, também sucesso ao doutor... Edivaldo Gomes, né? E a gente fica sempre com o espaço à disposição para trazer esclarecimentos também, né? Não somente dentro do programa Direito em sua casa, mas também temas importantes que envolvam a sociedade aqui em Araucária e, enfim, em todo o Paraná também. Eu que agradeço, né, Carlos? Essa casa aqui sempre foi, eu sempre considero como minha casa também, porque sempre fui recebido da melhor forma possível e queremos sim, como o Ben comentou, participar ativamente do jornal realmente, né? Sempre que tiver em temas polêmicos que envolva a parte jurídica, nós estaremos aqui a seu lado com bastante prazer para poder passar a informação jurídica para o telespectador. Ok. Começamos então com o doutor de César Bestes Vieira Jr., doutor de César, que juntamente com o doutor Edivaldo Gomes vão estrear aqui na TV Araucária, na próxima quinta-feira, logo após o Jornal Regional, o programa Direito em sua casa. O programa que leva a informação jurídica para dentro dos lares. E com a presença do doutor de César, então, nós vamos encerrando esta noite a edição aqui do Jornal Regional, agradecendo a todos que nos acompanharam. Nós voltamos amanhã aqui na TV Araucária trazendo mais informações. Uma boa noite e até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto